Teve, atenção hein, apreensão na Fernão Dias, tá certo? Você que vai ver agora, apreensão de mercadorias lá na Fernão Dias. O Sander Kelsen tá ao vivo pra trazer as informações. Ô Sander, parece que a polícia encheu a viatura, Sander. Encheu sim, Ademir Santos. A apreensão aconteceu na cidade de Pouso Alegre, a altura do quilômetro 871. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi abordado um ônibus que iria de São Paulo para a capital mineira. Durante essa fiscalização, no compartimento de bagagens, Ademir, foram encontradas várias caixas que a gente vai acompanhando aí pelas imagens. Estavam nestas caixas fones de ouvido e também outras marcas como carregadores, garrafas térmicas, squeezes e até mesmo, Ademir, telas de celulares. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa mercadoria é de origem estrangeira e não tinha documento fiscal. Todos esses materiais foram apreendidos e vão ser encaminhados para a Receita Federal para os procedimentos, Ademir. Muito bem! Tá aí, ó, origem estrangeira, Paraguete. Na verdade, você vai em casa, né, você viu, é trabalhar com o caboclo de hardware. E aí, ó, origem estrangeira, Paraguete.